Pouco, assim, a própria etiqueta, ela é muito convidativa. Então tá escrito assim, ó, café especial, e aí embaixo tá escrito pro seu amigo falar que é chafé, porque ele vai dizer. Caralho, que foda. E ele vai dizer. E é importante a gente assumir que o café especial é clarinho, e ele é mais pra um chá mesmo. Eu fiz pra minha sogra esse final de semana, ela falou, pô, esse café fraco, eu gosto de café forte. Eu falei, tá bom. Aí eu pedi pra uns que faz o café forte tradicional, e ela, nossa, esse tá ótimo. Então, e aí, porque ninguém em nenhum momento virou pra ela, e falou pra ela que café forte não existe. Café forte não existe. O café forte, na verdade, é um café que é ultra torrado pra esconder as imperfeições do grão. E ele não tem mais cafeína? Tecnicamente, não sei. De verdade. Até mesmo porque você tem grãos e grãos com diferentes quantidades, concentrações de cafeína. Porque quando ela falou, forte não é nem do sabor, é forte porque ela, eu quero cafeína, eu quero acordar. Então, mas aí é que ela acha que ela tá ingerindo cafeína. Na verdade, ela tá ingerindo um gosto amargo, que é um gosto de algo que foi torrado além da conta. O café especial, ele... A gente virou um podcast café, né? Virou um podcast café. O café especial, ele tem um grão que é muito mais pro marrom do que pro preto. Claro, você tem torras, né? Você pode ter uma torra clara, você pode ter uma torra média, e até uma torra escura. Como eu tô querendo fazer uma jornada pra que as pessoas aprendam um pouco sobre o que é o café especial, eu quero que elas saiam desse café do dia a dia, e entrem no café especial, eu criei um meio do caminho, que vai ser uma torra escura. Que é algo que nem existe tanto, assim, no café especial. Porque como os grãos são de muita qualidade, a gente torra ali pouco. Porque aí o sabor, ele tá muito ali. E aí quando você bebe, você fala, meu Deus, esse não precisa de açúcar. E nem parece café, né? Porque hoje não... Não, parece um chá mesmo. Parece um chá mesmo. Tchau, tchau.